Fala pessoal, beleza? Gabica aqui na área, hoje com o Tipster9 pra falar sobre La Liga temporada 23-24, tá? Lembrando que esse conteúdo é um oferecimento da Betfair, tem link abaixo na descrição pra você criar sua conta e bora então pras nossas análises, beleza? Se você quiser análise de um campeonato específico, comenta aqui embaixo, lembrando que ainda vai ter Série A italiana e Bundesliga também vai ser analisada e claro, dá uma olhada na playlist aqui no canal, que aí depois a gente analisou Premier League, vários campeonatos das ligas alternativas, Bundesliga 2 com o Tel, então realmente tá bem legal esse conteúdo. Seja bem-vindo o Tipster9 de novo aqui no canal, ele que ajudou bastante na temporada passada lá, a gente analisou 22-23, agora tá de volta pra falar da La Liga, não conheço ninguém melhor, mais especialista que La Liga que ele, então seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, muito obrigado, grande Gabica, né? O brabo aí, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar de volta, ano passado, temporada passada a gente fez esse bate-papo aqui e vamos embora aqui pra mais um. Eu tenho muita mania, igual você falou, falar ano passado porque eu não consigo dividir temporada no meio, pra mim é ano passado e agora esse ano, né? É muito difícil, mas aí a gente vai acostumando, ou não, né? É verdade, eu também tenho esse vício. E ó galera, antes de mais nada, quem quiser seguir aí o Tipster9 nas redes sociais, ele faz muito conteúdo lá no Instagram dele, inclusive eu falo assim, pô, manda muito bem lá nos videozinhos. E também você tá com o Telegram, não tá? É, o meu Telegram era sempre em conjunto, né? Nas temporadas, sempre fazia em conjunto com alguém, aí essa temporada eu abri meu próprio Telegram, vou mandar as tips lá grátis pro pessoal, não vendo nada, não vendo tip nada, eu simplesmente faço o serviço pra mim, pra minha conta e disponibilizo de graça pra todo mundo, então esse ano vai ter o meu Telegram lá com minhas tips, notícia, sorteio e tudo mais, vai ser bem legal. Boa, show de bola e vai Corinthians, né Naine? Ah, vai Corinthians, não tem como. Ontem, meu Deus do céu, Fábio Santos teve que virar goleiro, mas deu tudo certo, classificamos pra mais campeonato. Sula-Americana, que ninguém tava, ah, Sula-Americana, né? Agora a gente já começa a olhar pra ela com outros olhos, já tá ficando mais bonita. É exatamente isso, boa. Bora, pessoal, então começar analisando. Primeiro ponto, né, que eu vou trazer aqui pra vocês é o que passou na temporada passada, né? Barcelona campeão, né, com 10 pontos ali de sobra, Real Madrid vice-campeonato e terceiro colocado, Atleta de Madrid, depois a Real Sociedad ganhou a vaga de Champions League, tá? Depois teve a Europa Liga aqui, um Vila Real e Betis e o Sassuna, né, pela Conferência League. E aí, né, o Sevilhão da massa, né, o Sevilha, rapaz. Sevilha é de lei, né? De lei, né? Sevilha sofreu no campeonato espanhol, mas ainda assim conseguiu uma vaga por conta, de novo, de vencer a UEFA Europa League. E aí, rebaixados, Valladolid espanhol e Elt. E aí eu te pergunto, Naine, foi basicamente a temporada que você imaginava de La Liga? Temporada passada? Cara, eu imaginava que o Valladolid ia se salvar. Eles começaram ali jogando dentro de casa até que bem, você via que tava tomando um padrão de jogo, ainda mais com o investimento que chegou do Ronaldo. E aí eu achei que o Valladolid ficaria na primeira divisão, se eu fosse apostar na temporada passada. Eu não colocaria eles pra ser rebaixado, mas acabou acontecendo, né, por um pontinho contra o Almeria. O Almeria seria meio rebaixado, se safou aí por um pontinho. E o Espanhol, esse ano não teremos, né, o clássico contra o Barcelona, que é sempre um clássico da hora de ver. Acabou caindo. E o Elche é um time à parte, assim, ele não mostrou nada. É um time que não reagia. Se tava com a bola, não conseguia criar. Sem a bola, não conseguia recuperar. Era um clube, assim, que era bem complicado os jogos dele. Acho que foi até melhor cair pra se tentar se reestruturar e... porque na Série A realmente não deu pra eles jogarem. E acho que dos três que caíram foi isso, né? O Cádiz, eu também colocaria ali pra ser rebaixado, mas conseguiu safar ali por dois pontinhos. E você vê que até o Celta de Vigo ali, cara, todo mundo podia cair. Foi loucura, né, no finalzinho, né? O Celta tava perigando também. Tava, tava todo mundo ali. O Valência por muito tempo ficou brigando ali na zona de rebaixamento, conseguiu sair, não voltou mais. Então, é, quase cai aí um Valência e... foi perigoso pra esses caras. É, boa, boa. E assim, talvez a surpresa negativa, pelo menos pra mim, né, não sei se você concorda com isso, acho que foi o Sevilla, né, cara? Porque, assim, querendo ou não, se a gente olhar o plantel do Sevilla, cara, é um time muito qualificado, né? E sofreu, ficou bastante tempo, sabe, na parte de baixo da tabela, perdendo vários pontos ali, às vezes abriu o placar ali contra equipes mais fracas, acabava tomando empatezinho, né? Ou às vezes tomavam a zero, pressionava, pressionava, não conseguia buscar um gol de empate. Então, foi meio que uma bagunça, né? Passou Sampaoli, né? Foi essa última temporada, né? Sampaoli passou bem rápido por lá, né? Foi uma loucura, né, cara? O que aconteceu com o Sevilla? É, o Sevilla, o Sampaoli pra mim é... eu não sei como esse cara consegue emprego ainda lá na Europa, porque, meu Deus, ele chega no Sevilla, o Sevilla não tem um time mal, tem ali Rakitic, Enesiri, os caras conseguem jogar bem, só que você vê o futebol do Sevilha na La Liga e compara com o da Europa League, é totalmente diferente. Os caras simplesmente focaram na Europa League, vamos tentar uma Champions League aqui, e meio que fizeram arroz com feijão na La Liga, como tem um elenco um pouco melhor que alguns, conseguiu aí não brigar pelo rebaixamento, né? Mas é perigoso, você vê ali, são três vitórias que separam o Sevilha do Valadolid pra não cair. Então, foi uma tática que deu certo, mas foi uma tática perigosa. Que verdade, verdade. E aí, passando já pra temporada seguinte, agora falando de 23, 24, né, Naini? A gente teve a subida do Las Palmas, do Alavés e também do Granado, que o Granado tava há pouco tempo, né, na La Liga, né? Caiu e subiu já o Granado? Eu não me recordo. Caiu e subiu. Caiu e subiu, né? Então, foi exatamente essas equipes aí que acabaram de subir. E aí, já falando assim, um ponto que eu queria te perguntar, né, depois a gente vai falar sobre transferências e tal, mas assim, qual que é o seu formato de trabalho? Pra quem não sabe, o Naini não é trader, ele é um panter, é um apostador. Então, qual que é o formato de trabalho? O que você costuma buscar na La Liga? Até pra dar um norte pra galera aí, que às vezes não sabe nada de La Liga, né? Não há posse e tal. Às vezes tem até um preconceito, porque a galera tem um preconceito com a La Liga, né? Sim. Apesar do campeonato Under, ruim, né? Não sei o que lá. Mas, cara, o valor tá em todas as ligas, basta você tentar encontrar. Cada liga aí tem sua peculiaridade, algumas mais pra cartão, algumas mais pra gol, como a Premiere. E tem a La Liga, que você consegue extrair muito valor de muitos jogos aí. Por exemplo, você vai pegar um Almeri e Girona no passado, cara, eu apostava tranquilamente ali, porque como são times que não tem muita mídia, e se você buscar informação no lugar certo, você às vezes antecipa o mercado ali numa possível ausência que pode mexer nas linhas. Então, é muito... é um campeonato muito rico ali pra você extrair valor. Por exemplo, temos ali os três... vai, colocar os três maiores ali do campeonato, que é Barcelona e Real Madrid e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, mesmo jogando mal em casa, ele vai ganhar de qualquer um ali, dali pra baixo. É muito difícil bater o Atlético de Madrid em casa, e sempre o Atlético de Madrid tem um elenco bom. Só que não é um elenco que vai bater de frente com o Barcelona em Real Madrid. Então, se eu fosse colocar quem vai ser campeão, ou é Barça ou é Real, e correndo muito por fora vem o Atlético de Madrid. Só que o bom do Atlético de Madrid é que ele vai acabar ganhando ali de um Vila Real, de um Betis, de um Sociedad, vai acabar dando um jogo pra gols. Então, é você sempre tentar antecipar o mercado no quesito de pô, o Atlético de Madrid, quem que é o principal que vai marcar os gols ali? Tem um Griezmann. Vou ali olhar um time do Osasuna. Ah, perdeu um defensor. Tem um cara vindo do departamento médico. Pô, vou apostar ali em gols. Então, a gente vai tentando antecipar esse... antecipar realmente o mercado, né? Pra, antes que eles nivelem, a gente conseguir fazer a aposta. E, pra baixo ali do Atlético de Madrid, vem o plantel ali de Real Sociedad, Real Betis, Vila Real, que são clubes ali médios, né? Da Espanha, que muitas vezes incomodam ali quem tá em primeiro lugar. Por exemplo, Real Madrid, temporada passada, perdeu no Vila Real, jogando fora. Sempre é jogo bom, né? Inclusive, né? Real e Vila Real, né? É muito bom. E o Vila Real jogando em casa é um evento à parte. Tipo, os caras mudam completamente. O Vila Real é um dentro de casa e passou da esquina é outro. Então, sobre apostar na La Liga, tem muito disso de você conhecer os clubes. Porque, ah, vai jogar um Vila Real e Osasuna pro grande público. Vila Real já ouviu falar, Osasuna não. Vou apostar no Vila Real. Não é assim que funciona. Você conhecer o campeonato espanhol, conhecer as peculiaridades do campeonato espanhol faz muita diferença, né? Porque, por exemplo, o Barcelona sofreu pra ganhar do Vila Real, na casa do Vila Real, e o Real Madrid perdeu. Então, você vê, pô, é os dois que eu coloco pra ganhar o título, sofrendo pra ganhar do Vila Real. Então, é você realmente conhecer essa peculiaridade aí que tem o campeonato espanhol. Que é muito diferente do brasileiro, né? Você... Brasileiro, por exemplo, ah, você tem ali... Hoje você fala em... Antes de começar o campeonato, falaria Palmeiras, Flamengo, tal. Tá o Botafogo lá. E na La Liga é muito difícil, por exemplo, um Girona. Não. O Granada vai subir forte e vai... Não, é muito difícil. É muito difícil isso acontecer. É... Eu também penso exatamente dessa forma. E aí, depois, até trazendo nesse ponto, eu gostaria de destacar, né? Sobre a questão do Atlético-Madrid. Que teve uma mudança, né? De certa forma, no Atlético. O Atlético hoje... Antigamente, perdão, o pessoal... Até eu mesmo falava, cara, o Atlético-Madrid é um time do 1x0, sabe? Do 6x0. E hoje em dia parece que mudou um pouco, né? Até se a gente olhar os números, por exemplo, o Atlético-Madrid fez o mesmo número do Barcelona de gols. O Barcelona campeão, né? O Barcelona, inclusive, destacou muito mais pela defesa, né? Talvez que era uma coisa que o Atlético-Madrid fazia muito temporada passada, né? Então teve um pouquinho de... Essa mudança, né? No Atlético-Madrid, digamos. Não teve? Teve, teve sim. E o Atlético-Madrid, ele é um time bem perigoso, assim, pra... Pra você apostar de olho fechado, sabe? Só porque, ah, o pessoal conhece porque jogou a Champions League, então ah, vou apostar aqui. Todo ano tá na Champions. Ele é muito perigoso. É igual você falando. Antigamente ele era o time do 1x0. Ele não tomava gol e ganhava ali de 1x0, aí não cumpria a linha de handicap também, mas somava ponto. Essa temporada que passou fez o mesmo número de gols que o Barcelona e só perde pro número de gols do Real Madrid, né? Que tinha Benzema voando. Então é... Só que aí em contrapartida o time sai mais pro jogo, toma mais gols. O Barça tomou 20 gols e o Atlético-Madrid tomou 33. Então já aumenta ali um pouco o tanto de gols que toma, né? E se... Isso dá muito em conta dos jogos em casa, porque assim, ó, a torcida do Atlético-Madrid é muito fanática, quer ver espetáculo. Então o time tá ganhando de 1x0, a torcida tá xingando o Simeone, quer que solta. E aí, eu não sei o que acontece ali, que às vezes parece que a torcida que manda. Aí ele solta o time, toma gol, aí vai pra cima, faz mais um e aí vira aquela bagunça. Às vezes o Atlético-Madrid vai ganhar do Barcelona de 2x0 e vai perder, por exemplo, por um Espanhol de 2x0 em casa, sabe? Por conta da bagunça que realmente acontece ali. bagunça, assim, controlada, né? Boa. Ô, Naini, e quais são os mercados que você costuma abordar? Você trabalha, por exemplo, overgols, né? Eu tava dando uma olhada aqui nas estatísticas da temporada passada, né? De fato, a La Liga, se a gente for comparar talvez com o Premier League, Bundesliga, esses outros campeonatos, até mesmo a Série A hoje que tem uma incidência maior de gols, né? Um pouco abaixo, né? Mas ainda dá pra trabalhar overgols na sua concepção. 2x1 foi a média da temporada passada. Então, o que muito puxa essa média pra cima, porque você vê, pô, a La Liga 2,5 a média, ótima, só que o que muito puxa essa média pra cima são os três primeiros colocados, que é o Barça, Real e Atlético-Madrid. Então, talvez seja muito perigoso você achar que a maioria dos jogos vão ser over, sabe? Eu não costumo trabalhar muito, mas às vezes o mercado me dá a possibilidade de trabalhar, não é algo que eu jogo fora. O que eu gosto de trabalhar bastante na La Liga é ambas marcam. Eu já vi bastante você postando ambas marcam. Que é um mercado assim que normalmente a cotação tá boa e tem muitos clubes aí que mais da metade do campeonato passou, ambas marcam, ambas marcam, ambas marcam. Então, ali é um jogo de 1x1, 2x1, 1x1, 2x1 que acaba, né, trazendo lucro pra gente. Mas o over eu deixo um pouco de lado por conta, ó, aqui você tá ilustrando muito bem. Você pega ali, tem 70 gols do Barça, 75 do Madrid e 70 do Atlético-Madrid. A Real Sociedade já cai pra 51. E aí você vê a linha ali, tá de 50 a 40. Quem puxa essa média muito pra cima são os três primeiros colocados, realmente. De fato, e aí me surpreendeu também esse número aqui. Mais de 58%, né, pra ser exato, de ambas marcam nos jogos do Real, né, cara? Então o Real até tomou uma média interessante de gols aqui, não tomou, velho? Sim, o Real foi o sexto ali, foi o sexto time que mais teve ambas marcam no campeonato. Então eles não conseguiram ajeitar a zaga, realmente, tomava muito gol, só que fazia o triplo, né? Então acabou compensando. Se fosse um time ali de meio de tabela, tinha brigado pra realmente, com os últimos colocados ali. Mas como é o Real Madrid, né, a gente coloca esse dado e não fala o clube. Você vai achar que é um, sei lá, um Osasuna e tal, mas não. É o Real Madrid, realmente, o Real Madrid tomou muito gol. Só que ganhava de 4x1, 3x1, 2x1. Então não deu muito medo, assim, né? E aí nessa estatística de ambas marcam, do ano passado, a gente teve o espanhol em primeiro, foi o que caiu. Mas teve uma dos 38, 29, teve ambas marcam. Então olha o tanto que dava pra lucrar com o espanhol ano passado. E é um time que foi baixado. Então é isso que eu falo de apostar na La Liga. Você tem que estar por dentro, realmente, do que tá acontecendo. Porque você vê o espanhol ali lutando pra não cair, você não vai apostar nele, né? Ah, o espanhol, não vou. Mas, pô, ambas marcam, era muito bom no espanhol no passado. 29 vezes ali, deu green. E aí a gente tem o Girona, que teve 27. O Almeria, 25, ambas marcam. E o Raio Valencano com 23. Cara, é um número bem alto, né? Sim. Aí depois vem Sevilha, 23 e Real, 22. Nossa, a verdade, a Sevilha também tomou muito gol, véi. Tá louco. O Sevilha demorou pra se encaixar no começo. Então, o Sevilha e o Valencia deu muito red pro pessoal ano passado. Porque todo mundo esperava que eles iam, pelo menos, ali brigar pra um G6 e tal. E o campeonato inteiro não aconteceu. Exato. O Sevilha mesmo, eu como trainer, o que eu trabalhei mais ali, Nain, foi as bolas paradas. Porque o Sevilha é muito forte, descantei. Então, comprei muito, descantei o Sevilha. E foi um dos times que eu fiquei bem positivo na La Liga na temporada passada. Inclusive, a La Liga, eu pretendo trabalhar um pouco mais de afinco esses jogos extra-Barcelona e Real Madrid, sabe? É lógico que, na verdade, eu acho que eu trabalhei mais o Sevilha do que propriamente o Real Madrid na La Liga, né? Temporada passada. Mas eu pretendo intensificar. E vai ser interessante você trazer a sua visão aqui da La Liga, de modo geral, né? Tem mais alguma coisa que você queria comentar, assim, sobre alguma equipe específica aqui? Cara, do ano passado, eu acho que um clube que muitas pessoas não ligam muito é o Atlético Bilbao, que é um clube muito bom de trabalhar. Ele sempre é regular, pra você ter noção, na história da La Liga. Quem não caiu? Barcelona, Real Madrid e o Bilbao. O Bilbao, ele é aquele clube que manteve, né? A tradição. Porque os caras, eles não contratam pessoa de fora, eles têm aquela tradição até hoje. E que muitos clubes ali da La Liga acabaram cedendo o mercado, né? O mercado mundial ali, Barcelona, Real Madrid, não tem como. Mas eles quiseram manter as raízes e até hoje não foram rebaixados. Então, você vê que, assim, a grande mídia que dava Champions League, Messi e tal, tal, tal. Os caras falaram, não, a gente vai se guardar aqui, vai manter nossas raízes e realmente deu certo, né? E seguem aí até hoje na La Liga. E é um time bom de trabalhar. Quando joga em casa, tem boas atuações. Então, só queria destacar eles aí, que eu gosto muito de trabalhar o Atlético Bilbao. É, e é uma história, de fato, curiosa mesmo, né? Que, como o Atlético Bilbao, eles preferem, né? Optam pelos jogadores ali do país básico e tal. Então, essa é muita base, muita base, muito trabalho de base. Tanto que vários jogadores, né, da base fizeram sucesso em outras equipes. É difícil de sair, né? Mas igual, por exemplo, o Ander Herrera, tem o Javier Martínez também, né? Que é do Atlético Bilbao, que teve no Bayern de Munique. Pouco tempo, não sei se chegou a aposentar. O Ander Herrera tá no elenco, né? Tá no elenco agora atual, né? Mas rodou o Paris Saint-Germain, jogou no Manchester United. Então, eles têm muito disso, né? E aí, é Yaki Williams neles, né, meu amigo? Nossa, amo. Yaki Williams é... Esse cara é top. E é isso, né? Os caras mantiveram a raiz. E você vê que vários clubes que cederam, né? Esse, sei lá, normal também, mas não é errado. Mas eu acho muito da hora isso do Bilbao, de manter ali. E a gente não vai mudar e realmente não vai, né? Se não mudou até hoje, não muda mais. Exatamente, né? E a própria Real Sociedad, né? Que também tinha essa política e hoje em dia já não tem mais, né? Hoje em dia tem jogadores de fora. Ô, Nairi, vamos falar um pouquinho de transferência? E aí, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Uma coisa que eu percebi, e eu vejo bastante gente também falando sobre isso, até vi um o Marcelo Beckler falando sobre isso daí também, é que, de fato, cara, em relação a transferência a mercado, a La Liga tá muito abaixo das outras principais ligas do mundo, né? Você sabe, primeiro, se você concorda com isso, segundo, você acha que tem algum fator predominante, assim, pra La Liga, vamos dizer assim, perder espaço dentro do mercado mundial aí, em transferências? Cara, eu acho que a La Liga teve, por muitos anos, Messi e Cristiano Ronaldo, né? Que é algo que a gente teve a sorte de ver jogar. Por exemplo, é, pros nossos filhos e netos, a gente vai contar, não, esses dois, esses de hoje não valem nada, aqueles dois, a gente viu o espetáculo por anos e anos e anos desses dois, e os dois estavam na La Liga, né? Então, isso trazia muita gente, todo mundo queria ir pro Barça, todo mundo queria ir pro Real, todo mundo queria jogar o Campeonato Espanhol pra estar perto desses caras, e conforme esses caras foram saindo, a La Liga foi perdendo força, né? E pra você ter noção, esse ano, a La Liga gastou de contratação 260 milhões, e só o Belligan custou 120, quase a metade. Loucura. Então, é algo que, assim, você vê pelos números mesmo, de ter comprado pouco, ou ter contratado pouco, e o que contratou foi o Real Madrid, contratou o Belligan, é quase a metade, se o Real não contrata o Belligan, tinha gastado cento e poucos milhões aí, 140 milhões, que é um valor muito baixo, e é igual a gente comentou, teve clube na La Liga, que gastou menos que clube brasileiro aí, pra contratar. Pronto, Barcelona, né? Se a gente for analisar, né? O Barcelona ainda tá tentando inscrever gente que já tem aí há milhares de anos, Barcelona, é complicado o que acontece lá, meu Deus do céu, é o Corinthians da Europa, velho, ele só faz coisa errada, só contrata errado, vende errado, e é isso. E quando vende, vende barato, o próprio Dembélé, né, vai sair caro, o Griezmann, meu Deus. E, ó, pra você ver, o Sevilla, vai jogar Champions League, ele gastou 12 milhões. Pois é. Gastou 12 milhões e saiu, e saiu, assim, jogadores que eram bons ali pro elenco. Alex Telles, né? É, saiu Alex Telles, Rony Lopes, então, vai pra Champions assim mesmo, não gastou dinheiro. O próprio Villarreal, que vendeu aí muitos caras, o Villarreal vendeu Jackson, Chocoese, Paulo Torres, e ganhou, acho que foi 110 milhões e gastou 12 também. Então tá com o cofre cheio e não gastou. E muito por conta também do far play da La Liga, né, que é muito complicado aí pros clubes que estão lá. Parece que joga contra os próprios times, né, da Liga, né? Exatamente. O Barcelona tá sofrendo até hoje com isso, só que eu acho que a La Liga percebeu o tanto que tava pegando pesado e deu uma afrouxada aí nas rédeas, porque é impossível. Por exemplo, dentro de La Liga isso funciona, só que aí o clube sai pra jogar uma Champions, e aí? Aí tem PSG gastando sei lá quantos milhões, e não tem problema. E aí vem Bayern gastando também, e aí você vai com Barcelona, bonitinho, regras da La Liga, chega numa Champions, não tem como competir. Exato, é isso que eu começo a perceber hoje, né, com exceção de Real Madrid e Barcelona, realmente, cara, que o Sevilla tem uma mística nessa Europa League, né? Mas assim, se tratando de Champions é muito difícil. E ô Naine, aproveitando que eu queria muito falar do Vila Real, fiquei feliz que você tocou no assunto, porque assim, cara, eu tô vendo assim um desmanche tremendo no Vila Real, né, como o Naine falou. Cara, Nicolas Jackson, importantíssimo, ótimo jogador, muito rápido e tal, faz seus gols. Paulo Torres, né, muito forte na zaga, dos melhores zagueiros espanhóis, inclusive a seleção espanhola. Manchester United, que eu queria, acabou indo pro Aston Villa, do Naime, Chucuese também, ótimo jogador, né? Nossa, esse joga bola. E eu não sei por que eles também não aproveitaram o Bulaidiac, pô, foi artilheiro lá no Salerno Itano agora, provou que sabe fazer gol, fazia seus golzinhos aqui também no Vila Real. Danjuma também saiu. Realmente, né, e aí se a gente for contar, tudo bem que ele ficou muito tempo lesionado, né, a temporada passada, quando retornou pro Vila Real, mas o Lo Celso, né, provavelmente não fica na equipe. Aí você vai ver as contratações, como você disse. Trouxe aquele, o Ben Brereton, não sei se você chegou a ver esse jogador, porque ele tem uma história curiosa, que ele, na verdade, ele foi até convocado, né, pra seleção chilena, né, porque ele parece que ele tem pais chileno, algo assim. E aí ele chegou lá e não conseguia conversar com os jogadores, por quê? Porque ele nem fala a língua, né, pelo... É, então realmente é uma loucura. Você entrou a Vantão, tá, vocês vão ver aí na temporada, é muito bom no jogo aéreo, faz pivô, e aí também nessa mesma linha a gente tem o Sorlote, né, que também é um outro jogador nesse estilo. Só que aí, aí, o Vila Real não vai contratar, vai perder um monte de jogador e vai enfraquecer só? É, então, e fora que o técnico tinha uma identidade grandíssima, né, com o clube, já não vai estar nesse começo de temporada, porque saiu faz um tempo, perdeu os jogadores também que tinham bastante identidade, pautou, tipo esse, e trouxe ali, tem o Denis Soares, que ela... do Barça e tal, mas, cara... Já jogou no Vila Real ele já, né? Já, acho que já passou pelo Vila Real. E não traz aquele cara que você fala, fala, não, esse aqui, beleza, vamos vender camisa. Não, tipo, encheu o cofre, 110 milhões, gastou 12 e parece que vai ser isso mesmo. É, eu vejo um Vila Real com problemas nessa temporada, né? E vamos falar dos grandes, vamos começar com o Real Madrid aqui. Real Madrid, o que fez a janela? Trouxe o Judy Bellingham, que, nossa, excelente contratação, vi muito o Borussia Dortmund, né? Titular, absoluto. Trouxe o Arda Guller, que eu acredito que, pra momento, né? Ele quer ficar, né? Já chegou até com o discurso de querer ficar, vamos ver se ele vai acabar ficando, porque, assim, o que eu percebo no Real Madrid, é que, assim, meio campo não falta, meu amigo. Meio campo tem muito nome, né? Não, e você pega, tem Modric e Toni Kroos ali, que parece que vai jogar mais 20 anos. É. Você viu aquele lance que começou a aparecer pra caramba no Instagram, de um tapa do Toni Kroos, de trás, assim, e aí o Bellingham já começa a aplaudir, né? Mano, é isso, esse cara vai jogar mais 30 anos. Fora a molecada que vem chegando, né? É, é verdade. E aí trouxe o Fran Garcia, né? Um lateral aí do Raio Valecano, que eu não conheço. Você conhece? Bom jogador, não? Eu acho ele bom jogador. Ainda vai pegar banco ali, mas no Real Madrid parece que eles colocam uma coisa diferente na água ali, que os caras evoluíam umas 5, 6 vezes. E eu acho ele bom jogador, sim. Ele defende melhor do que ataca, mas ali no Real os caras mudam a água e o cara do nada vira um Marcelo, sabe? Não sei o que acontece. E aí trouxe o Roselo, que a gente tava trocando bastante ideia, né, sobre ele aqui. Provavelmente, né, eu acho que isso aí é legal falar pra galera que depois de muitos anos, talvez, talvez, não é certeza, porque isso daí é com o Antielote, a gente vai ter uma mudança de esquema tático e muito por conta da saída do Karim Benzema. A substituição natural do Benzema hoje seria o Roselo. Pra quem não sabe, o Roselo, jogador de espanhol, agora convocado depois de, acima de 30 anos, né, pela primeira vez, seleção espanhola, já fez gol e tal. Então, assim, tem uma história legal, mas, pelo que parece, é difícil a gente se basear só por amistosos, mas vamos mudar o esquema, né, Nain? Eu acho que muda também. Eu sou fã do Roselo, eu gosto do futebol dele, mas não é um Benzema. E, provavelmente, pode ser que mude o esquema no começo e depois comecem a tentar colocar ele no elenco pra ver se vai dar bom. É que do meio pra trás tem muitas opções, né? É que tá faltando o 9 ali. E o Real Madrid, há anos e anos e anos, não joga sem o 9. Então, eu acho que no comecinho o Antelote vai acabar mudando essa formação, vai acabar jogando o Vini e o Rodrigo, aí vem o Valverde, não sei como que eles vão dispor ali, talvez um 4-4-2, com algumas alterações ali, defendendo e atacando, né? Mas, eu acho que o Roselo, acho que ele não chega já pra ser o atacante. Porque, e aí tem todo mundo falando, ai, porque Mbappé, não sei o que lá. Gente, Mbappé não vem, não tem como. O cara, no ano que vem, na temporada que vem, vai ficar de graça, né? Praticamente o fim do contrato. Então, o velho lá, o presidente do Real Madrid é muito bom de vácuo. Ele não vai abrir o cofre agora. Ah, não, só porque eu quero. Ele vai esperar tranquilamente. É o Real Madrid, não precisa, assim, não é uma coisa urgente, né? Igual o Barcelona precisava do Lewandowski. É total, é outro mundo. E vai esperar uma temporadinha aí e certeza que ano que vem, temporada que vem, o menino Mbappé acaba desembarcando aí. E tem uma curiosidade, viu? Se você entrar no site do Real Madrid, tentar comprar a camisa dessa temporada e colocar lá Mbappé, não dá. Dá erro. Tipo, eles não deixam colocar. Que loucura, cara. Realmente, eles bloquearam a ideia. Bloquearam. E essa temporada não vem. É, segurada. E aí, além do Benzema, saíram o Marco Asensio, que foi um cara... Era o 12º jogador, digamos assim, em várias temporadas. Era uma reserva de luxo. Parecia direto, fazia seus golzinhos e tal. Foi para o Paris Saint-Germain, que a gente citou agora. Também o Jesus Valerro que vira e mexe fica mais emprestado, né? Já chegou a ser emprestado também. Acho que para o próprio Granada, se não me falha a memória. Não sei se eu estou correto. E saiu, né? A gente nunca jogou lá, né? No Real. É, no Real. Exato. 26 anos já. E o Mariano Dias, o Eden Hazard, que, sinceramente, né? Não tem nem o que falar. Nem para falar que foram saídas, né? E aí, Onayne, vamos trazer para o Barça, né? Vamos dar uma olhada aqui na janela do Barcelona. Trouxe o Oriol Romeu, que não sei se você concorda. Opa! Não sei se você concorda comigo, mas para mim é o substituto imediato ali do Sérgio Busquets em questão de estilo de jogo, também posicionamento tático, né? Por mais que o Gudogan pode fazer isso, mas eu acho que o Gudogan é sempre um meia central ali que sai um pouco mais, né? Que, inclusive, foi contratado. Acho que vai jogar um pouco mais à frente ali no meio campo, naquela trinca, né? Na trinca que a gente faz o triângulo, sempre o mais defensivo, que eu acredito que vai ser o Oriol Romeu. E aí o Gudogan com o Pedro, e o Gudogan com o nome do outro menino da base, que toda vez me foja, que está na seleção também. Isso, o Gavi, né? E tem o De Jong também. Eu não sei ainda como ele vai encaixar esse time, né? Se for pensar, né? Talvez o Pedro é um pouco mais adiantado agora que o Dembélé saiu. E trouxe o Nigo Martínez, que para mim também é muito bom jogador. E saídas mesmo, assim, que estavam na equipe, né? De fato, Sérgio Busquets e Jordi Alba foram lá brincar, jogar futebol lá no MLS, no Inter Miami do Messi, né? Depois Trincão, Griezmann, Nico Gonzalez estava emprestado, chegou a ser tempo, emprestado Valencia também. Trincão já estava no esporte, só foi contratado, Griezmann já foi contratado. Perdeu praticamente ninguém, né? Só adicionou uma peça ou outra à equipe do Barcelona. Sim, é, o Jordi Alba, ele... O Barcelona fez o certo, né? Porque o Alba ia ficar ali ganhando um salário altíssimo e o rendimento caindo. Em contrapartida, o Balder estava já jogando muito bem. Então você... O Barcelona, pela primeira vez, fez o que era certo. E muito por conta do jogador querer sair, né? Porque o Barcelona tem essa mania. O Sérgio Roberto está lá até hoje ganhando mais que sei lá quem. Entendeu? O cara está no Barcelona só porque fez um gol da virada lá do Paris Saint-Germain, é, Barcelona 6, Paris 1, né? Ele faz aquele gol, renova com um salário altíssimo e o Barcelona sofre até hoje por conta que tem que encaixar o salário ali no fair play e o Sérgio Roberto ganha um absurdo. Então, ia acontecer a mesma coisa com o Jordi Alba, com o Busquets. É assim, são jogadores ótimos com identidade no clube, mas tem que sair e dar espaço para o Balder, que está vindo com tudo aí, está jogando bem. E, igual você falou, o Oriel Romeu acho que é o substituto aí para o Busquets. Eu vi alguns jogos dele, é amistoso, né? Igual a gente estava falando, não levo muito em conta amistoso, mas gostei assim do futebol, gostei do jeito que ele se apresentou. E o Xavi tem um problema bom ali, né? Porque ele vai ter que encaixar Gudogan, Deion, Gavi, Pedro, todo mundo ali naquele... jogando junto. Então, pela primeira vez aí, o problema do Barça é algo bom, que a gente vai falar aqui, né? Porque a gente vai pontuar 30 problemas ruins e um probleminha bom ali para o Xavi essa temporada. Ah, eu estava até quase esquecendo, a gente falou do Embele, né? Também perdeu o Embele, né? Eu acho que eu tinha comentado, mas é bom ressaltar de novo, porque não está ali ainda nas saídas. Mas, Nain, essa questão de estar ainda no processo de registrar os jogadores por conta da questão financeira, para a primeira rodada atrapalha ou ainda não? Ou já está tudo certo, será até lá? Não, não está nada certo, mas o Barça sempre dá um jeito. Por exemplo, o Gavi, ano passado, praticamente a temporada inteira jogou com um contrato de sub-20. Então, você pega assim, você pega a Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, não consegue inscrever em uma joia e corre risco de perder. Só não perdeu porque o moleque ama o Barcelona e ele jogando com o contrato de sub-20 no profissional. Então, é desse fair play. Então, esse fair play, ele tem algumas brechas que só o Barcelona conhece, eles sempre vão ali tentando driblar. Mas, para a primeira rodada, eu acho que Gundogan talvez não jogue. Não sei agora, saiu Dembélé, eu acho que foi por 50 milhões. Foi. Foi, né? Você livra 20 e poucos milhões de salário. Só que você não pode usar esses 73 milhões para inscrever na La Liga. É uma porcentagem. Temporada passada era 40 e essa temporada parece que a La Liga deixou ser 60. Isso eles fazem para os clubes não quebrarem, né? Porque assim, a La Liga é uma marca. Vale bilhões. Só que ela viu que ela estava dificultando muito um dos principais clubes da sua Liga. O que ela fez? Em vez de você... Por exemplo, o Barcelona ganha 100 milhões. Ele só pode usar 40 para inscrever jogador. Agora passou a ser 60. Ele não pode usar o teto do que ganha. Ele pode usar uma porcentagem. E é nisso que o Barcelona vai driblando. Aí vende não sei o quê. Vende NFT, vende tal e vai inscrevendo o povo. Mas eu acredito que o Gundogan não jogue ainda a primeira rodada. A não ser que, por conta do Dembélé ter saído, consiga inscrever ele e meio que se adequar a esse fair play aí da La Liga. Boa. Ô, Naini, e sobre a questão do estádio que eu acho que é importante comentar com a galera aqui. O que está rolando que provavelmente o Barcelona não joga no Camp Nou? Na verdade, não joga já, né? Está definido, né? Exatamente. A temporada passada terminou. Os trator chegou lá no Camp Nou e derrubou tudo. Vão reformar, né? O Spotify comprou lá os direitos do estádio ali, do nome e tal. E eles vão reformar. Essa temporada não vai ficar pronta, nem a temporada que vem, só na 24, não. Essa é a 23, 24, 24, 25. Talvez na 25, 26. Acho que vai ficar duas temporadas aí em reforma. E vai jogar onde? Vai jogar no... É em Barcelona, é 5KM ali do Camp Nou. É bem pertinho. É um nome estranho, deixa eu ver aqui. É o Olímpico... Eu não sempre esqueço o nome dele, do estádio. Cadê? Ah, estava aqui, ó. Chama Luiz Companys, né? Mas o pessoal chama de... Cadê? É, Olímpico Luiz Companys, mas tem um outro nome que o pessoal conhece lá. Esse estádio foi construído para a Olimpíada de 92. É o Olímpico de Monteroic? Será que é isso? Esse nome. Eles chamam desse nome aí. Aqui encontrei, então. Então encontrei aqui. É. Wikipédia. Estádio grande até. 55 mil? Isso, 55 mil. Fica perto ali do... Fica em Barcelona mesmo, fica a 5KM do Camp Nou, mas não é o Camp Nou, né? Ele é... Ele é tipo assim, ele é tipo Morumbi, que a arquibancada é bem afastada. E ainda que eles colocaram... Aqui, dá para ver nessa fotinha. Dá para ver, né? É toda... Porque ele foi construído para a Olimpíada, então o pessoal fazia aquelas corridas aqui em volta. Aí eles já decoraram ali com as cores do Barça, em volta do campo. Parece que a torcida fica mais perto, mas é ilusão, né? A torcida é um pouco afastada do campo. Caramba! E o... E para vocês terem uma noção, né? Na questão da atmosfera, né? Além, né? Claro, ele está jogando de fato fora de casa, o Camp Nou é um estádio gigantesco, né? É capacidade para 90 mil, pelo menos. Por ali, né? Por aí. Se a gente pega aqui o... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o Camp Nou, capacidade para mostrar. 99,534. 99,534. Então, está explicado. Então, Barcelona jogando aí, pelo menos em teoria, em tese, fora de casa. Isso. O Nair, para fechar aqui a parte de transferências, comentar rapidamente que, galera, de fato, La Liga é pouca transferência. Pouca transferência mesmo. Mas eu gostaria só de comentar sobre a janela do Real Sociedad, que também é uma janela bem, bem, bem discretinha. Trouxe o Amaritra Orelha. Porque esse eu vi no Rennes. Era um capitão da equipe do Rennes. Lateral direito, 31 anos. Tem um vigor físico legal. Trouxe o André Silva. Por quê? Porque perdeu o Sorlote. O Sorlote, que a gente já falou, vai jogar na Vila Real. Então, meio que um centroavante. Por outro, curiosamente, os dois do Leipzig, né? E perdeu, talvez, uma grande referência de campo. O Davi Silva. E poderia falar também do Elahamendi, né? Mas, apesar que o Elahamendi não estava jogando tanto, mas também era uma referência da equipe, né, Naime? Sim, exatamente. E praticamente não gastou dinheiro, né? Você traz um custo zero, um empréstimo, e não comprou ninguém. Então, a Real Sociedad só perdeu do que era. O Davi Silva era o líder dentro de campo ali, referência do time, né? Jogou bastante, né, Naime? Temporada passada. Jogou muito. É a cara da Real Sociedad. E eu estou curioso para ver como a Real Sociedad vai vir para essa temporada, sem ele, realmente. Porque eu esperava que ia trazer. E com a Champions League, né? Exato. E tem a Champions pela frente. É. E eu esperava que ia trazer um nome bom ali e tal, mas ficou nisso mesmo. Exato. E você acha que é um upgrade aí, André Silva, no Sorlote? Ou é difícil de falar? Não sei. Acho que eu fico com o Sorlote, hein? Acho que eu fico com o Sorlote. Tem mais algum time que você queria comentar? Alguma contratação aqui, assim, meio de cara? Talvez eu lhe falar um pouquinho do Betis também, que é um time lá na parte de cima. E assim, o Ayos Pérez já estava. E cara, que história, né, do Bartra com o Betis, né? Retornou. Estava lá no Tramson Sport, inclusive peguei um gol de cabeça dele lá. Era boa a zaga, né, com ele e o Vitor Hugo, né? Muito forte pelo alto. Agora retornou com o Bartra. Fez até um golaço. Depois vocês dão uma olhada lá no Amistoso. Vocês chegaram a ver, né? Fez um gol do meio campo no Amistoso. Acho que foi contra o Burley. Golaço. Trouxe o Bellerin de volta, que não deu certo ali no esporte, né? Então, o Mark Roca, que é bom meio campo, né? Chegou a estar no bairro de Munique. Agora, em pré-se do Leeds rebaixado. E aí, o Isco Alarcón. Cara, quem diria Isco no Betis, hein? O que você achou da janela do Betis, né? Perdeu, talvez ali o principal seja o Canales, né? E o Roquim que aposentou, né? Mais uma referência aí. Sim. Eu acho que o Betis ali trouxe peças, né? Pra suprir ali o elenco, o que faltava. Perto da Sociedad tá muito melhor. O Isco pode ser que ainda renda um pouquinho. Então, o Bellerin também, vamos ver se vai dar certo, se quer jogar bola. Eu acho que a realidade do Betis é essa mesmo, sabe? Já manteve quem tava bom e só agregou um pouco mais ali no elenco. Show de bola. Ô, Nine, bora pra tier list, então? Bora. Ah, e só um adento aqui. Ah, não, dá pra falar isso na tier list. Bora, bora pra tier list. Eu ia falar do Valencia, mas é bom falar dele lá na tier list mesmo. Show de bola, show de bola. É sempre bom falar do Valencia, né? Bom, pessoal, é o seguinte. Aqui a gente tá com a nossa tier list. Tô fazendo aqui com praticamente todas as ligas. Vou deixar só o Nine responder, tá? Que eu não vou opinar, tá? Pelo contrário, vou só perguntar. E aqui, eu adicionei um campo, tá? Além da briga pelo título, zona de Champions, ligas europeias. Acima dos rebaixados, né? Foi um que eu nunca venho colocando na Premier League. Pode ser rebaixado e o candidato à surpresa, né? E aí o Nine pode ficar à vontade pra inserir. Quer ir por ordem aqui? Vamos primeiro assim. Vamos começar assim a... Ah, até esqueci de falar. Candidato à surpresa, Nine, pode ser tanto positivo quanto negativo. Aí você pode comentar o porquê que você acredita que pode ser uma surpresa. Já tem o meu candidato, então. Então manda. É o Valencia. Então vamos de Valencia, candidato à surpresa. E por que uma surpresa no Valencia, Nine? Ó, o Valencia, ano passado, cara, sofreu. Sofreu muito. E sofreu muito por besteira. Jogos, ganhos, acabou deixando empatar. Acabou perdendo. Lutou ali na zona de rebaixamento. E conseguiu escapar. Mas essa temporada também não se reforçou da maneira que precisava. Perdeu o Moussa, né? Que era um jogador bom ali pro clube. Então eu acho que a surpresa dessa Liga pode ser a queda do Valencia nessa temporada. Muita gente, é verdade, cara. Questionando bastante Valencia, né? Pô, que se tratando também de diretoria. O extra campo atrapalha demais o campo, né? E de fato não contratou o Moussa muito bom. Inclusive eu acho que vai dar muito certo no Milan. Eu concordo contigo demais nessa surpresa. Tem mais alguma outra surpresa que você colocaria ou passa pros rebaixados? Hum, deixa eu ver aqui. Pode ser uma surpresa a G4, talvez? Pode, pode, pode. Com certeza. Porque eu acho que essa temporada o... O Sevilha jogando o Champions, jogando o La Liga. Pode ser que dá um ritmo ali maior pros jogadores. E pode ser talvez uma surpresa. Mas uma surpresa com muita pouca probabilidade. Mas eu acho que pode alcançar um G4. Porque faz tempo que isso não acontece. Sevilha só classifica pra Champions aí se ganha a Europa League. Ganhou todo ano, então por isso que vai todo ano. Mas eu acho que agora talvez aí ajeitando um pouco mais a casinha. Pode ser uma surpresa lá na parte de cima. Talvez um G6, G4. Mas eu acho que pode ser... Só pra falar de alguém de cima, né? Não falar só coisa ruim da surpresa. Boa. E não pode ser rebaixada, hein? Quais são os candidatos rebaixados em La Liga? Sempre complicado, né? Falar quem cai na La Liga, né, velho? Ó, o Almeria vem lutando muito pra cair. Eles estão pedindo pra cair há muito tempo e não cai. Então acho que pode ser um candidato pra cair. Vou falar do Las Palmas, que acabou de subir. Que também eu acho que tem um elenco bem enxuto aí. Pode ser um dos candidatos aí na parte de baixo da tabela. Deixa eu ver mais. Vou colocar quatro aí pra ver se eu acerto três, hein? É, boa. O Valencia, né? Como eu disse ali na surpresa, pode ser também. Mas eu não vou contar com ele. Eu acho que o Cádiz, essa temporada, pode ser que dá uma bambiada ali. Eu acho que eles vão começar... Da mesma maneira começou a temporada passada. E vai ser essa luta até o fim. E... Vou colocar o Alavés ali também, que acabou de subir. Boa. Eu lembro bem, né? Do Las Palmas na primeira divisão com o Kevin Prince Boateng. É um time interessante. É, tempos e ouros do Las Palmas, né? Jonathan Vieira. Cara, eu achava que o Jonas Vieira ia voar na carreira, mas não voou. Não me engol. Eu acho que ele tá lá, inclusive, né? O Jonathan Vieira no Las Palmas, né? Eu vi que ele tinha retornado. Não sei se ainda tá. Acima dos rebaixados. Ou seja, aquela equipe que vai estar sempre ali perto da zona. Mas você sabe que... É igual Corinthians aí no Brasileiro. Tá ali perto. A gente sabe que não vai brigar. Não vai cair. Não vai cair. Exatamente. Eu acho que essa equipe pode ser o Granada esse ano. Eu acho que vai ficar por ali. Não vai brigar pra cair. Mas também não vai dar grandes boas aí na La Liga. Getafe colocaria nessa posição também. Com muita dor no coração, Celta de Vigo. É um clube que eu gosto. Eu gosto de trabalhar. Mas eu acho que nem cai, nem sobe. Vai ficar por ali. É o Corinthians, o Santos aí da La Liga. Trouxe o Jonathan Bambá essa temporada, hein? Bom jogador do Lille, hein? Então, eu acho que... Que aí começa meio que aliviar ali a pressão pra não cair. Porque ano passado... Temporada passada meio que... Que deu uma sondada ali na zona de rebaixamento. Mas nada além disso. Deixa eu ver aqui. O Raio Valencano. Acho que... Fica nessa posição também. Vou colocar mais um pra não ficar muitos ali em cima. Tem o Girona. Tem o Malhorka. Eu acho que... Ah, acho que... Eu acho que o Girona, vai. Girona... Gironinha da massa. É. Gosto de trabalhar muito. Mas acho que não chega lá em cima e também nem é ameaçado a cair. E vagas europeias, né? Que seriam o Conferência League ou o Europa League? Eu colocaria nessa parte. Bora ver. Nossa, tem time pra caramba. Agora que eu vi. Se quiser ainda, você pode colocar. Vamos ver. Se sobrar alguma, aí eu vou adicionando. Nas vagas europeias, eu acho que o Betts. Colocaria o Betts ali. Você acha que não chega a brigar por Champions essa temporada e tal, né? Fica mais ali na... Ah, tá. Tem a zona da Champions ali, né? Eu dividi bastante ali, né? Então eu quero o Betts. Mas eu acho que pode ser que brigue ali pra uma conferência. Pode ser o... Vou colocar Mallorca. Mallorca. O Sassuna. O Sassuna. Bilbao. Cara, inclusive o Bilbao, né? Deu uma vacilada, né? Porque era pra ter ido, né? Era pra ter ido. Pra disputar pelo menos uma liga europeia, né? Vacila mesmo do Bilbao. Mas é aquela diferença que a gente citou lá no comecinho. O Atlético de Madrid, por mais mal que esteja, segura resultado em casa. O Bilbao, às vezes, em casa vacila demais. E foi por isso que não foi. Porque é verdade. E aí, já pularia pra zona de Champions? Ou ainda tem mais algum na liga europeia? Deixa eu ver. Liga europeia... Eu acho que tá bom, assim. Boa. Aí, pra zona de Champions ali, quem brigaria por duas vagas seria... Sociedad, Real Sociedad, Vila Real, Betis e o Atlético de Madrid. Eu acho que duas vagas, né? Vão ser entre esses quatro aí. E aí, a parte mais difícil, eu até preencher aqui, que foram... Sobraram o Real Madrid e o Barcelona. De fato, cara, é difícil, né? Até falando sobre o Atlético de Madrid, que talvez brigaria... Você acha que nessa temporada, sem chance mesmo de brigar por título pra eles, né? É terceiro colocado mesmo e vai que vai. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eles já esperam também. O Barcelona, temporada passada, teve muitas contusões. Por isso que caiu cedo na Champions. Quando precisou ali do QSE, aí teve que improvisar. Aí o Araújo machucou. Aí o De Jong machuca. Caiu Dembélé, sempre machuca. Então, o Ferran machucou bastante. Então, teve... O Xavi fez milagre, realmente, temporada passada. E mesmo assim, conseguiu ser campeão. O Real, que continuou na Champions por muito tempo, teve jogos que optou a Champions do que a La Liga, né? E acabou perdendo três, quatro pontos ali, que fez ele distanciar. E o Atlético de Madrid, eu acho que, comparando com os dois ali, o Barça e o Real, eu acho que ele tá... Vai, uma casa a menos, realmente, como tá na tier list aqui. Que é impossível... Impossível assim, né? Não briga por título essa temporada. Show, show de bola. Então, galera, printa aí a tier list aqui. Vamos ver se eu vou virar meme. Aí o Valência é campeão. Já pensou, velho? Tá maluco. E aí, pessoal, agora pra gente fechar, vamos dar aquela passada nos mercados de longo prazo, que na Betfair, quiser criar sua conta, link abaixo na descrição. Primeira artilharia, né? Agora não temos mais o Benzemito, que provavelmente estaria aqui como favorito, eu diria. E agora o favoritaço, Lewandowski. Depois a gente tem Griezmann com uma odd 13, Vinícius Júnior com uma odd 15, Rodrigo, eu falo Rodrigo, os caras xingam, os caras ficam loucos. 21, aí depois a gente tem o Moratinha, que gosta de perder um gol também, 21. Depois o Roselo, o Borja Iglesias, o Enesiri, Sorlotti, o Yacht Williams da Massa aqui também, né? E aí, velho, muita gente, muita gente mesmo. É mais ou menos isso, né, Naino? Você discorda de alguma posição, você fala, pô, tal jogador tem que estar mais acima, mais abaixo. Não, eu acho que é isso mesmo, o Leva, é a referência do Barcelona, o esquema favorece, por isso que a odd é 1.53, você vê a do Griezmann é 13, o Griezmann além de criar, ele vai ter que finalizar, então não é aquele cara que vai ficar plantado ali pra tentar arrematar, é um cara que joga mais afastado, então o mercado não é besta, ele sabe de tudo isso, e 1.53 ainda no Leva, se fosse 1.70 ali, já daria pra trabalhar. Eu achei interessante a odd do Vini Jr., por conta de não ter a referência do Benzema. Pode ser algo que, conforme o campeonato for passando, essa odd vai caindo, e talvez dê pra você encontrar algum valor aí, tipo, fazendo agora, né, e conforme o campeonato for passando, você conseguir ali retirar a sua aposta e pegar um lucro, porque talvez sem o Benzema, o Vini Jr. seja ali uma referência, e ainda mais se o esquema mudar, ele não vai jogar tanto pela ponta, pra jogar mais pra dentro ali, pode ser. É, perde o gol, né? É, então, eu gostei aí do Vini Jr. E os demais, é muito difícil, o Rodraigo aí, acho que não é muita característica dele de arrematar muito, Roselu eu gosto, mas a gente não sabe ainda se ele vai jogar, pode ser uma boa. Já pensou se esse cara encaixa, velho? É. Nossa, e a gente aqui, odd de 21, bora, mas é aquilo, né? A gente não sabe se ele vai conseguir encaixar nesse esquema, e eu acho que são esses os destaques aí da artilharia. Boa, boa. Até trouxe aqui a artilharia passada, foi de fato o Lewandowski, 23 gols, o Benzema fez 19, 16, olha pra você ver, cara, o nível do Roselu, de fato ele é muito bom, né? Tudo bem que teve alguns gols de pênalti, óbvio que a gente, não tô tirando mérito aqui, porque às vezes a gente fala, ah, gol de pênalti, aí depois o Griezmann aqui com 15, e aí o Muriqui, cara, Muriqui, é da Muriqui do Mallorca, fez 15 gols, e depois aí tem muita gente, e o próprio Morata, né, que a gente falou, 13 gols aqui, e o Aspas, que eu amo. Nossa, eu gosto. Então, por isso que eu falei que eu gosto de trabalhar o Celta de Vigo, é por conta dele mesmo. Você tá precisando, o cara aparece do nada, e ele é aquele cara que tenta, 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 tenta e corre, tipo, cara raçudo mesmo. Tem vários caras aqui, que eu não sei como, tipo, nunca foi pra um, não se estabilizou ali num Barça, num Real, porque realmente, temos goleadores aí na La Liga. Exato, e aí, passadinha rápida aqui sobre, primeiro sobre o mercado de rebaixamento, de fato, o principal favorito é o Las Palmas, que subiu, depois a gente tem o Cades, que conseguiu se manter na primeira divisão, com grande dificuldade, Alavés, Granada e Almeria, com odds iguais aqui a 2,50, e depois vem um pelotão, né, de Mallorca, Raio, Getafe, olha o Valencia, olha o Sexy Valencia aqui, rapaz. por isso, é. Vou fazer e vou aprimitar, hein, vamos ver. Vou mais ou menos nessa linha, né, porque eu acho que, esses daqui estão muito bem embolados, né, o Las Palmas, a gente vai ter que ver como que vai ser, Cades também. é mais ou menos o que a gente pôs lá, né, só o Granada que eu coloquei, acho que, que se mantém. um pouco mais acima, né, 2,50 a odd. Boa. E aí, a odd de campeão, eu duvido que você descubra aqui, mas, ó, Real Madrid, odd 2, e o Barcelona, 2,40, e é difícil fugir disso, em La Liga, e aí depois, como a gente falou, vai no, segundo pelotão ali, liderado pelo Atlético de Madrid, com uma odd 8,5, e aí, cara, essas odds já vai lá pra cima, né, Sociedade com 34, Sevilla e 41, Vila Real com 51, Atlético e Bilbao, e aí, putz, vai Beto, Sassuí, Sota de Viga, aí já fica, odds astronômicas, né. Exatamente, e, cara, é muito difícil, por exemplo, Real Sociedad, que é a primeira lida, com uma odd gigantesca, é impossível a Real Sociedad, conseguir levar uma La Liga, tipo, não é, é um campeonato, nunca vai acontecer aqui, igual aconteceu com o Leicester lá, que conseguiu ser campeão, na La Liga, é muito difícil, isso acontecer, impossível, nada é, mas, para essa temporada, por toda a análise que a gente fez, e está comentando aqui, é Real e Barça, não tem como, e Atlético de Madrid ainda é, sei lá, é 10% de chance ainda, é muito baixa. Realmente, realmente, boa. E aí, só para fechar aqui, Real Madrid, de fato, você acha que está um degrauzinho acima mesmo, como está demonstrando no mercado, ou não? Eu acho que está um degrau acima, eu acho que temporada passada, também estava um degrau acima, o Barcelona, temporada passada, jogou muitos jogos com desfalques, conseguiu improvisar, e conseguiu entrosar muitos jogadores ali, que ninguém confiava, e essa temporada, o Real Madrid ainda está um passo acima, só que o Barcelona, se tudo der certo, jogar com o time completo, eu acho que tem chance de ser campeão novamente, aí conseguir uma dobradinha no ano seguinte, como campeão da La Liga, se jogar com um time completinho, que o Xavi tenha na mão, porque o Xavi chegou, não virou um Zidane ainda, que igual foi no Real Madrid, mas já mostrou ali que é um bom técnico, então, para essa temporada, eu confiaria aí no título do Barça. Boa, boa. Vamos então agora, para a gente fechar a nossa análise, dar aquela passada rápida, na primeira rodada, começa agora dia 11, estamos bem próximos aqui do início, a gente tem o Almeria e Raio Valecano, que é aquele jogo parelhão, Almeria, vamos ver aí, Almeria fez muito ponto dentro de casa, na temporada passada, acho que foi isso que salvou eles, sim, é, não caiu por conta disso, e é aquele jogo, igual você falou, parelho, eu acho legal, talvez ambas marcam nesse jogo, teria que analisar um pouco melhor, mas é um jogo aí para sair um a um, é aquele jogo disputado, primeiro jogo, o Almeria já vem de um desafogo da temporada passada, vai jogar o primeiro em casa, não vai querer passar sufoco de novo, e o Raio, fora de casa, é um time assim que, às vezes, se resguarda um pouco, então, tomando um a zero do Almeria cedo ali, pode ser que saia um ambas marcam. Boa, né, o mercado precificando bem, esse ambas marcam aqui, né, Seville e Valencia, que é o áudio 95, do Sevilhão da Massa, né, vamos ver como começa o Sevilha essa temporada, né, como a gente falou, temporada passada, foi se ajustando, né, no decorrer, troca de técnico e tal, agora está com o José Luiz Mendes Libar, que ficou bastante tempo, foi treinador do Eibar, muitos anos, eu lembro do Eibar na primeira onda, né, e aí já vai dar para a gente sentir um pouquinho, né, do que vai ser esse Valencia, essa temporada, né. Exatamente, eu vi um pouco de valor no handicap do Sevilha, mas é bom esperar, a gente não sabe como o Sevilha vai vir, muito menos o Valencia, mas eu acredito aí, pode ser uma vitória simples do Sevilha, eu acho que está bem precificado também, primeira rodada é muito complicado em qualquer campeonato, né, é bom sempre tomar muito cuidado com o que for fazer, mas eu vejo ainda o Sevilha um pouquinho melhor que o Valencia nesse começo, tanto pela pressão que o Valencia sofreu, entendeu, o Sevilha já vem classificado para uma Champions, então tem toda a parte da must win, né, jogando em casa, eu acredito que o Sevilha possa já conseguir ser os primeiros três pontos aí. Você se resguarda nas primeiras rodadas, ou faz mais, leva para o live, ou deixa quieto, só assiste mesmo, para ver como que, sentir um pouquinho das equipes ali. Então, eu normalmente eu faço algumas entradas, mas não tantas quanto eu faria no meio de temporada assim, né, porque os primeiros jogos é igual a gente estava comentando, não tem como você olhar a pré-temporada e definir aqui sua aposta, não, Sevilha amassou todo mundo, eu vou, não, é totalmente diferente, é outro jogo, e aqui a La Liga é um campeonato tradicional, igual qualquer um outro de ponto corrido, que os clubes sabem que as primeiras rodadas valem muito, então, é bom tomar cuidado aí, porque pode ter time grande perdendo ponto, time pequeno surpreendendo, então, eu mantenho um pouco mais a calma, mas ainda faço algumas entradinhas. Boa, depois a gente tem, isso já no sábado, Real Sociedad contra o Girona, Girona que perdeu o Tati Cacelhanos, que era o principal jogador, foi para Lásio, Tati Cacelhanos, para quem não sabe, chegou até a ser soldado por time brasileiro, foi aquele que fez os quatro gols na equipe do Real Madrid, então, viralizou muito por conta disso, e era o direitilheiro da equipe, 1,55 a odd da Real Sociedad, como a gente falou, não fez uma baita janela de transferência, mas dentro de casa costuma impor o seu ritmo, digamos assim, e aí, com a vontade para você comentar, se você quiser falar sobre esse jogo de Real Sociedad específico, odds e tal. Eu acho que está bem precificado, eu gostaria ali de um handicap ali, menos 1,25 para a Sociedad, mas é impossível chegar, está 1,55 no X2, então, acho que está bem precificado, é isso, é um jogo para você acompanhar, conhecer os dois times, e é o que eu amo, a La Liga é isso, é um joguinho por horário, eu amo assistir os jogos, isso é a melhor coisa, eu consigo assistir a maioria, lógico que eu não vou ficar o sabadão inteiro ali assistindo, mas eu sempre pego para assistir uns dois, três joguinhos, e é bom para você voltar ali à temporada, e conhecendo os clubes. Boa, aí depois a gente tem um Las Palmas maior, pega para capar aqui, porque, cara, eu lembro quando era muito da hora fazer o Las Palmas, é que vocês não viveram essa época aqui, a maioria da galera que está vendo, às vezes é novo, mas velho, Las Palmas deu muito trabalho, ia no time over, sabe, loucuragem, fazia jogo interessante contra a Real Madrid, Barcelona, time grande, é claro, a realidade é um jeito totalmente diferente, mas eu vou querer acompanhar sim, essa estranha do Las Palmas contra o Mallorca, que é sempre, ah, e isso é bom falar, o Mallorca perdeu o Kang Lee, que é o sul-coreano, que está até viralizando aí nas redes, vocês devem ter visto algum vídeo dele com o Neymar, os caras falaram que o Neymar adotou o maluco lá, né, o Neymar toda hora abraçando, puxa a cabela, ele zoa com o cara, parece que virou companhia de zoeira, E o cara é maior fã também. É, então, e tipo assim, o Kang Lee era muito importante, né, o Nine pro time, porque várias vezes eu vi o Mallorca, sabe, jogando aquele joguinho mais defensivo, fora de casa, ele vinha dar uma arrancada, dar uma assistência e tal, e era bem esse estilo, né, do Mallorca, né, na temporada passada. É, dependia bastante dele, é uma peça que você perde ali, que não conseguiram repor, né, vamos ver se aparece alguém aí nessa temporada com, com o mesmo estilo, mas bem difícil, e é aquele jogo que é bom de assistir, assim, mas é melhor deixar o dinheirinho no bolso aí, pra acabar não fazendo besteira, né. Exatamente, e aí depois a gente tem o Bilbao em Real Madrid, primeiro jogo lá no Samamés, 3 e 25 horas do Bilbao, 2 e 15, ó, e esse daqui também, né, o timinho chato Bilbao, quando pega time grande, viu, pessoal. Exatamente. Pode imaginar jogo duro aqui, viu. Exatamente, ó, o Bilbao já eliminou, Real em Copa do Rei, já sempre dificulta, e joga melhor contra time grande, contra o pelotão de cima, do que contra o pelotão de baixo, com toda certeza. É, o handicap aí pro Real tá menos, 0,25, mas, é, por ser o Real Madrid, tá, por isso que tá esse, essa linha, mas eu vejo um jogo difícil aí, cara, é bom, bom ir pro live, ver como vão chegar as equipes, pra, pra não, acabar perdendo dinheiro, né. É, aí depois a gente tem o nosso Celtinha de Vigo, pegando o Sassuana dentro de casa, o Sassuana também fez uma boa temporada, é, perdeu o Zé Zouzuli, né, o marroquino, que é muito bom jogador, que na verdade não perdeu, né, porque ele é da base, né, do Barcelona, eu vi que ele retornou, talvez ele fique no Barcelona essa temporada, mas muito bom jogador, né, cara, não sei se chegou a acompanhar assim, com bastante carinho ele. Sim, eu gosto, acho bom jogador, e, e, é bom que agrega pro elenco, né, mas, é, pro Celta e o Sassuana, outro joguinho complicado, tipo Las Palmas e Mallorca, né. Boa, aí depois a gente já tem o confronto, parte de cima de tabela, né, Vila Real e Betis, Vila Real mod em 70 dentro de casa, fez alguma nesse daqui ou não? Deixa eu ver quanto o, a linha aqui do, menos 0,75 pro Vila Real, acho alta ainda, é, por mais, ainda mais que perdeu, muita gente, é bom, é bom esperar, é, talvez essa, essa rodada eu faria só aquele ambas mesmo, e o Sevilha ali, não sei, porque, é, os clubes que é, talvez eu apostaria igual Vila Real, perdeu a, muita gente, né, se fosse ano passado, com certeza, o menos 0,75 aí no Vila Real faria, agora, esse comecinho aqui é bom a gente resguardar um pouquinho. Depois a gente tem o Barcelona enfrentando o Getafe, o Getafe, pra quem não sabe, é de Madrid, né, Naini, 1,55 a ódio do Barça, pra esse primeiro jogo. É, e eu acho que o Barça só, talvez não vá com o Godogan, mas tem um time completo ali, com o Xavi, Pedro, Ferran, Leva, Rafinha, é, acho que o, o QC, o Araújo também jogue, é, é bom, é bom, esperar essa odd subir um pouquinho, um em 55, talvez, eu como Panther, não, não pegaria essa odd, mas, é, pode ser que o Barcelona já tire aí uma, uma vitóriazinha, um 2x0, pra esse jogo, talvez, eu acho que, que dá pro Barça-Milis cair. Cádiz e Alavés, é um joguinho difícil, hein, meu amigo? Difícil de ver, e difícil de trabalhar, viu? E por fim, o Atlético de Madrid, né, fecha essa primeira rodada, contra o Granada, ó, de 1,25 o Atlético de Madrid, contra o Granada, dentro de casa. Eu acho que é a menor odd que a gente viu, né, e é a mais difícil de trabalhar, porque, cuidado com o Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Granada, a Granada acabou de subir, e é o Atlético de Madrid, vai perder, vocês vão ver. Tem que tomar cuidado, ou vai ser 4x0 pro Madrid, ou 1x0 Granada, tem que tomar muito cuidado, porque, é, o Atlético de Madrid gosta de aprontar, e não vão achando que o Atlético de Madrid, é o Atlético de Madrid, vai ganhar todas, porque, realmente, eles aprontam. Sempre é bom levar pro live, o Atlético de Madrid, ou sempre esperar a formação sair, porque do nada, o Simeone fala assim, ah não, vou liberar minha galera aqui, pra uma cervejada, vai jogar o Sub-20, sabe, tipo, acontece, as coisas, o Atlético de Madrid é isso, então, é bom sempre tomar cuidado, mas acredito sim, lógico, depois de tudo, dessa brincadeira, que o Atlético de Madrid, acabe conseguindo os 3 pontos ali, não sei se cumpre o handicap, o handicap tá em, deixa eu ver aqui, tá menos 1,5, talvez não cumpra o handicap, mas ganha ele um jogo, é, muito alto, muito alto, muito alto, mas acho que acaba ganhando, assim, do Granada. Boa, então galera, fechada a nossa análise aqui de La Liga, analisamos a primeira rodada, analisamos tudo aqui com o Tipster 9, cara, quer deixar mais algum recado aqui sobre a La Liga, alguma coisa, uma curiosidade, alguma coisa que você queria comentar, ainda não comentou? Ah, eu acho que, acho que a gente passou por tudo ali, deu uma, uma boa passada em todos os quesitos da La Liga, é, só alertar novamente, tomem cuidado com o Atlético de Madrid, tá, já, antes de eu saber disso, eu perdia muito dinheiro no Atlético de Madrid, mas, é, é uma liga boa de se apostar, é, eu gosto muito de assistir os jogos, você pega ali um Raio Valencana e Bilbao, por exemplo, pô, é dois times ali que não tá na grande mídia, mas é um jogo da hora de assistir, é, se você nunca viu um jogo do Vila Real em casa, quando o Vila Real for jogar em casa, assiste, dessa, dessa rodada é muito bom, pra ver, é, Vila Real é uma cidadezinha muito pequena, então, sempre quando tem jogo, vai todo mundo pro estádio, e a cidade fica deserta, parece que, aquele tempo da pandemia, assim, sabe, não tem ninguém na rua, e tá todo mundo dentro do estádio, ou no entorno, então, é, são clubes, assim, tipo, muito tradicionais, com muitas peculiaridades, que cada jogo que você vê, você vê uma coisa diferente, e é, e é igual aqui no Brasil, né, você vai ver um jogo lá na, um jogo do esporte, é um evento à parte, um jogo, por exemplo, do Vitória, é um evento à parte, e a La Liga também tem, tem essa raiz aí, de, de trazer essa, essa, essa diferença, assim, de um jogo pro outro, né, é muito além de, de Real e Barça, que a gente tá acostumado, que também é ótimo, mas, também tem muita coisa boa aí, pra trabalhar, e, encher o bolso, que é isso que a gente quer, né? Isso que é o importante, meu amigo, então, muito obrigado aqui ao Tipster 9, pela presença, valeu aí, por todo o entendimento, que você nos trouxe aí, da La Liga, e galera, como vocês viram aqui embaixo, só siga o Tipster 9, lá no Insta, especificamente, e de lá você consegue ir pro Telegram, ele manda as tips gratuitas, qualquer outra coisa que ele vai fazer, ele sempre informa por lá, tá sempre de olho ali nos stories dele, inclusive vai ver muitos stories do Corinthians, viu? não fique chateado, não. Não consigo segurar, é uma paixão também, e os stories do Corinthians também são muito bem produzidos, né? Vai lá, é verdade, é bom demais de assistir, e agradecer aqui ao grande Gabica, pelo esse convite, é sempre bom vir aqui, é um bate-papo sempre que enriquece a nossa temporada, né? E bora ver, bora ver se eu vou virar meme com Valência, já pensou Valência campeão depois de milhares de anos, mas foi da hora, foi da hora, e obrigado a todos que estão assistindo, segue lá nas redes sociais, e vambora. É isso então galera, muito obrigado, quem quiser dar uma moral, crie sua conta aqui na Betfair, deixe aí seu comentário, sua dúvida e sugestão, e é isso, até o próximo programa, valeu galera, aquele abraço. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,